Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Grady Inês e essa carinha aqui pra vocês tem um motivo. Você lembra da música da Sida? Será que a gente começou em live? Eu nunca na minha vida pensei em desistir de um projeto. Nunca! Tive alguns projetos já que eu acabei parando pra se terminar, que eu ensinei até o ponto onde você só precisava ir pra frente repetir, teve. Teve alguns projetos que eu fiz dessa forma. Mas parar um projeto, desistir de fazer uma coisa, desistir sempre foi uma palavra que não está no meu dicionário, não é do meu vocabulário. Mas pela primeira vez na vida eu tô... eu não vou dizer desistindo. Eu vou dizer que eu tô... que eu vou... Tô tentando encontrar a palavra certa, né? Eu vou dar um pause pra que eu consiga compreender como que esse negócio é feito. Eu tô de veras chateada, triste e irritada. Comigo mesma, porque pra mim, não conseguir... Passar de um nível... trabalhar um projeto completo, não conseguir terminar uma coisa, ainda mais uma coisa que é desafio, pra mim é péssimo. Eu me sinto mal. Eu me sinto... o que é que eu vou falar? Sei lá, mãe. Não sei se a palavra certa é importante, não sei se tem uma palavra correta pra isso. Eu tô me sentindo mal com isso, porque a Cida confiou em mim pra fazer essa blusa pra ela. Mas, Cida, eu não tô conseguindo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo passar de um certo ponto. A sensação que eu tenho é que o desenho que foi usar pra fazer essa blusa, pegaram vários motivos diferentes e colocaram no tom de uma só. Eu mandei um vídeo pra as minhas agora há pouco no grupo, e eu acho que eu não chorei. Eu tô quase chorando. Tô a primeira vez na vida, achei um trabalho. Será que essa primeira vez na vida eu vou encontrar um trabalho pra me fazer chorar? Acredito que sim, talvez, né? Bom, mas, ó, Cida. Tá aqui, ó. No ponto que eu parei. Ó, tá vendo? Ó, parece que eu tô aqui, tá vendo? Daqui, daqui pra frente, eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou sair. Porque aqui é pra voltar pra fazer aquele outro menor pra cá. E eu não tô conseguindo sair desse ponto. Porque olha só agora, são 4h42. Eu estou, pra vocês terem uma ideia, desde 1h da tarde em ponto. Penando nesse trem. Fora os outros dias, as vezes que eu comecei, deu ruim. Que eu fiz e deu errado. Que eu fui fazendo e quando eu fiz aí tava certo, tava errado também. Fora as vezes que eu fui fazendo e dando errado e eu fui parando. Fui parando, 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 até que eu cheguei nesse ponto aqui. Vocês sabem que contra o problema da Neurologia, eu tenho que ter um limite de esforço, senão eu começo a sentir dor novamente, né? Hoje é muito pedido o remédio, então eu não quero terminar o remédio já sentindo dor. Então, gente, o que eu vou fazer? Tem uma outra forma da gente fazer esse detalhe aqui, esses caracóis, que é com cordão russo. Eu vou... A nossa blusa não vai ser azul. Nossa blusa vai ser cor de rosa. Infelizmente vai ser cor... Aliás, eu vou ver se eu encontrar outra cor. Não vai ser cor de rosa, vai ser outra cor. Eu tenho mais linha fina, só não sei onde é que tá. Vou procurar a outra linha e eu vou trabalhar. Esse azul eu não vou desmanchar. Não vou cortar a linha aqui, não. E vou ficar tentando aos poucos, quando eu tiver com a cabeça mais descansada, continuar ele. Hoje a gente vai aprender a fazer esse caracol aqui de uma forma diferente. Esse vídeo é um vídeo meio que desabafo com vocês, porque assim, vai ter técnica, vai ter técnica, mas eu tô desabafando, que nem sempre eu consigo. Nem sempre eu consigo fazer a peça como eu gostaria, nem sempre eu consigo fazer a peça do trabalho como eu gostaria que ele ficasse. E muitas vezes eu demoro pra fazer uma videoaula justamente por conta disso aqui. Porque são muitas tentativas e acertos, até chegar no ponto de estar certo, que dá pra ensinar pra vocês, que não vai ficar tão complicado, né? E é isso que eu queria que vocês entendessem. Não é preguiça de fazer, não é malvontagem, é que algumas vezes, fazer a técnica é tão complexa, a técnica é tão difícil pra fazer, às vezes a gente só tem uma imagem, às vezes tem pouca coisa assim, que chegar no ponto de a gente mostrar pra vocês aqui, dá pra trabalhar. Vocês não tem noção de quantos dias a gente demora, porque eu demoro muitas vezes pra chegar no ponto de mostrar uma videoaula aqui pra vocês. Então, eu tô, por hora, pausando esse processo aqui, escolhendo um processo um pouco mais complexo pra gente fazer, e que eu sei que muita gente vai gostar de aprender também. A gente vai aprender a trabalhar com cordão russo, e é nessa técnica também, é uma técnica parecida com essa, só que não é com a tirinha de ponto alto, é com cordão russo. Pra essa técnica do cordão russo, a gente tem uma liberdade maior de trabalhar. Eu vou tentar trabalhar essa técnica do cordão russo com vocês, fazendo vários outros projetos, tá? Com o cordão russo a gente consegue fazer flores, folhas, galhos de folha, dá pra fazer muita coisa com o cordão russo, e que, assim, vai ficar tão bonito quanto. Só que a gente vai precisar ter uma habilidadezinha um pouquinho maior com o lápis pra desenhar. Mas isso aí não tem problema, a gente consegue fazer o desenho. Eu vou deixar alguns desenhos pra gente fazer. Eu vou pro desenho mais fácil que eu encontrei até agora, de cordão russo, e que eu espero que vocês consigam me acompanhar. Tá joia? Desculpa, Cida, mas não vai ser agora. Eu vou fazer a nossa blusa. A borboleta que a gente fez naquele dia na Live Live, as flores que a gente fez na Live Live vão também, as flores que a gente fez na Live Live também. Irão outros desenhos de outras flores e folhas que eu vou ensinar aqui no canal. Todo sábado a gente vai ter esse vídeo aqui no canal explicando pra vocês. Eu estou decepcionada comigo mesmo por não ter conseguido. Hoje a gente vai começar a entender como que é feito o processo. Eu vou procurar a linha onde foi que eu coloquei. Eu acho que tá na caixa do outro quarto. E vou separar a linha pra gente fazer juntas hoje, aprender a fazer a técnica do cordão russo. Eu vou começar pelo desenho mais famoso que tem nesse cordão russo, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora aqui. Que é uma rosa, muito bonita. Que ela é feita com cordão russo. Eu vou mostrar pra vocês também alguns pontos que dá pra gente fazer, algumas coisas que dá pra gente fazer com cordão russo. E que vocês vão dizer assim, poxa vida, Aglê, se tem essa forma de fazer que aparentemente é mais fácil, por que você não fez antes? E eu vou dizer pra vocês, porque eu pensei que fazendo assim era mais fácil. Tá? Então deixa o like, se inscreve, compartilha, clica no sininho de notificações. Viu todos os dias aqui no canal. E de vez em quando a gente precisa falar, não deu pra fazer, porque eu não consegui. Admitir que você não conseguiu fazer uma coisa, admitir que você tentou e não deu certo, admitir que eu não sou perfeito, que eu não sei tudo, não é crime, tá? Poxa, Aglê, eu sou péssima nessas coisas, eu só sei copiar o que os outros fazem. Minha querida, ninguém sabe tudo o tempo todo. Às vezes a gente tem que ter o nosso, tem que ter, a gente também tem dificuldade, todo mundo tem dificuldade, né? A vida não vem com uma receita pronta pra você, já, você só, instalar o dedo e já tá pronto, é só copiar, tem três pontos pra cá, dois pra cá, um pra cá, e você não vai, não é assim não. Toda vida a gente tem que aprender e fazer, então tá um jeito de fazer um pouquinho diferente. Bom, vou dar uma pausinha aqui, agora vou mostrar pra vocês a flor de cordão russo que a gente vai fazer. E assim, é vontade, viu? Trabalhar com cordão russo é força de vontade. Deixa o like, se inscreve, compartilha, clica no sininho de notificações. Não, deixa agora. Se inscreve, clica no sininho, ativa todas as notificações. Não estamos recebendo, então clica lá, tem o lugar do sininho, clica lá, desativa, aí você clica novamente e ativa, porque o YouTube tá passando por um processo aí de atualização do sistema e do algoritmo, e isso tá dificultando, porque eles não tão mandando notificação pra todo mundo. Tá joia? Então vamos lá fazer? Vamos pro Ivo. Pronto, gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui, essa aqui é a rosa, que ela é feita com o cordão russo. Cadê minha ponta gasta aqui? A gente vai trabalhar o cordão russo começando desse ponto, ó, e ele vai fazendo todas as suas curvinhas aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá, vai pra lá, ó. Cordão russo, tá vendo, ó? Essa rosa do cordão russo, ela é feita, aplicada em cima de um desenho. Tá vendo, ó? Tá vendo aqui o risquinho do lápis? O cordão russo é feito, essa técnica é feita em cima do cordão russo, tá? Pra baixo nessa tela, a gente tem outros desenhos que também são feitos com o cordão russo, ó. Essa folha é feita com o cordão russo, esse rostinho aqui também é com o cordão russo, e existem muitas outras técnicas, ó. Esse aqui também é feito com o cordão russo e tem aplique de folha. Então, o cordão russo, ele é uma opção. Esse aqui é inteiro com o cordão russo, feito, ó, todo ele feito com o cordão russo. Essa rosa aqui é uma rosa que a gente consegue fazer com ponto baixo. Ela vai ficar mais ou menos, ela é mais ou menos essa, só que ela é feita com ponto baixo, essa aqui é com ponto alto. Eu sei que essa rosa já apareceu em vários lugares diferentes, tá? E a gente vai conseguir fazer ela, sim, senhor, tá? E a gente vai usar pra aplicar nossa blusa. Aqui embaixo você tem um brinco que é feito com uma rosa também. Só que a maioria dessas flores, a gente vai trabalhar elas com base no riscado, no papel, ó. Aqui tem mais flores, ó. Aquela ali do canto é uma flor em 3D, que vai ficar fazendo aqueles calhos bem bonitos. Ali é outro modelo de flor também, que é feito. Então, desculpa, ainda mais a gente vai aprender a trabalhar essa técnica. Olha esse aqui como é bonito também, né? Então, dá pra gente trabalhar sem medo de ser feliz. Ali tem uma feita também, ó, com uma agulha bem fininha. Ali tem outra. Tô tentando mostrar pra vocês que existem outras formas da gente trabalhar o cordão russo, tá? E a técnica é bem simples. Basicamente, ela consiste em você fazer o riscado no papel, fazer o cordão russo e vir montando em cima do papel o formato que você quer. Então, no caso aqui, eu vou riscar primeiro no meu papel. Vou primeiro fazer o cordão russo, depois eu vou riscar. Porém, esse aqui eu só vou deixar por último. A gente vai aprender primeiro a fazer essa flor aqui, tá? Essa daí. E essa aqui com ponto baixo. Tá jóia? Então, vamos lá fazer? Tá jóia?